Música 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 Agora que era a hora Mas não vai dar tempo não Passou Música Os caras estão até um pão novo já, né? Porra. Tá vendo a vermelha lá embaixo, lá, ó? Puxando, ó. Cuidado que ela pega, hein? Joga, não dá nem pra ver direito. Cuidado aí, ó. Ele se desesperou, começou a abraçar, porra. Afundei certinho. Pô, mas tem que ser muito certo. Pô, qualquer erro aí já era. O padrinho tem muita pressão. Vai lá, não? Atenta. Tem que ser paciente. Caraca, não acredito. Conseguiu cortar a parruxa, velho. Nossa senhora. Olha o cara vendo o chicote aqui, ó. Aí, é isso, isso, isso. Agora? Pô, o cara botou pra rodar ainda. Tá com a marima no chicote. Cara, bota o chicote gigante. Ó, ele tá deixando por cima da toalinha. Tá vendo, né? Tá vendo, cara? Tem que ficar sempre por cima dele, cara. Aí, agora, agora, ó. Ah, é azul. Cuidado com azul, cuidado com azul. Ai, o chicote. Azul desceu, hein. Tem que pegar por baixo, cara. Caraca, arrebentou com esses pedacinhos. Olha, a transparente aí subindo. Dá pra pegar, ela não vai nem ver, ó. Ela não vai nem ver. Se tu abraçar e pega ela, cara. Ah, é azul ainda que cortou. Ela aí de novo. Caraca, ela pegou na linha. Pô, picou tudo. Picou. Ah, bom, deu pra cortar. A verde agora não está. Tinha que afundar no cabelo dela assim agora. Desgraçada, pô. Se não fosse azul, tu tinha cortado. Eu também não vi azul. Só vi quando ela estava entrando já. Do nada que ela afundou. Cuidado com chicote. Olha o chicote. Aí, ó. Foi a roxa que cortou ainda. Cuidado com a roxa. Cuidado com a roxa, Diego. Afunda, afunda, afunda. Pera aí, pera aí. Pá. Cortou. Porra, muito ruim de aparo. Salata é muito ruim, velho. Aham. C arhu. Não sei, não sei, não sei. Não sei. Uh, alô. Bem, costou porque... Agora tem barco. Vai, quebra em um pouco. Tem que... A gente vai dar quase a boa. Diga pra eu te continuar ali. Aí você vai dar. Tá vendo? Está boa. Está bom. Mas eu tenho que tirar. A Univera é pra canhoto, não sou canhoto não. Que merda! É isso aqui, a gente ta aqui, ó. Cortou? Cortou. A linha ta calada, você coloca aqui, ó. Abraça! Porra, brincou, ainda cortou ainda.